Hi Lorena! Meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre mais uma vertente do paganismo Que é a Nórdica Pra quem não me conhece, meu nome é Mateus Nosenso aqui do canal Akamati E nós vamos conversar hoje sobre o paganismo nórdico Dinhos, Vikings, Thor, Loki... Loki! Pra gente poder entender o que foi o paganismo nórdico Nós precisamos entender o que era a religião Como funcionavam os ritos Como funcionavam as festas, as celebrações, as colheitas O culto aos deuses, não é? Em todos os vídeos que eu venho fazendo aqui no canal Os dois últimos e agora mais pra frente, né? Eu venho reforçando que é muito interessante você viver a cultura E não você só estudar por estudar Acredito que você consiga absorver um conhecimento muito maior Quando você está por dentro do que você está estudando Não é que você precisa se vestir igual o Vink Sair aí gritando, né? Falando um monte de coisa Glória, Glória Odin Pura rara Não Eu estou dizendo que você precisa estudar e viver a história E sentir a emoção das tradições E o amor que os Vikings tinham pelos deuses Tinha por sua cultura e pelo seu povo É isso que eu estou querendo dizer É, é isso mesmo que eu estou querendo dizer Não sai por aí gritando, tá? Pura rara! A religião dos Vikings era politeísta, né? Ela adorava mais de um Deus Bem como vocês devem saber Não existe um termo específico pra definir o que era a religião dos Vikings Então ele passou a ser chamado como Paganismo Nórdico Não estão errados, né? Paganismo serve bem O oculta aos deuses eram principalmente privados Como assim, Mateus? Privados? Eles eram realizados de uma forma privada De uma forma pessoal Apesar disso também eram organizados eventos sazonais Pra comemorar as épocas do ano Que é muito interessante você verificar quais eram as épocas do ano Pra que você entenda como eram feitas as celebrações E isso ocorria com um grupo de pessoas fazendo uma festa, uma celebração O qual eu vou dizer pra vocês aqui quais eram elas E esses festivais ocorriam em diversas épocas do ano Pra poder festejar as colheitas Pedir boas colheitas, até porque nós temos uma economia local dos povos vikings Que era completamente sustentado nas colheitas Então se a gente tem aí uma colheita ruim Nós teremos um período ruim, entendeu? Mal agudo, negatividade e por aí vai Se você tem uma colheita boa É uma boa época Muita festa, muita bebida, né? Muita celebração Agradecer aos deuses porque deles vieram as boas colheitas Não é mesmo? Então agradecer sempre Dois eventos que gostaria muito de chamar a atenção O Jol e o Iul Ah, lá vem essa parte Vai, vamos falar sobre ela O Iul era um festival promulgado durante o salsicha de inverno E apresentava uma série de sacrifícios aos deuses Alguns historiadores apresentam o Iul como uma celebração em homenagem aos mortos Outros afirmam que era uma celebração que pedia aos deuses força para sobreviver ao inverno Pesado que vinha garantido sobrevivência e fertilidade Aí agora... Não é... Vamos lá Posteriormente, o Iul foi apropriado pelos cristãos O que ele e os hoje chamam de Natal É importante ressaltar que o povo vim que não era muito religioso Ah, eu vou explicar por quê O paganismo nórdico era de natureza tolerante Sem condição extremada Sem fanatismo Sem extremismo Eles só eram muitos religiosos mesmo Quando era para celebrar os eventos do ano Principalmente os salsichos O deus mais forte da cultura nórdica é o Jin O Jin, rei de Asgard Ele domina todo o panteão dos deuses O que eu acho muito interessante também É como representar um Jin no filme do Thor na Marvel Eu acho interessante Não é muito fidedigna, mas eu acho muito interessante Outros deuses importantes também da cultura nórdica são O Thor, um, Loki, Hanedown Nossa, Hanedown E uma visão mais concentrada no Thor A partir do século X A partir do século X Os vikings começaram a utilizar o martelo do Thor Como o pigente de proteção Porque os camponeses viam nele uma espécie de protetor Matador de gigantes E aí o pigente trazia para eles a proteção Mateus, como é a organização das festas, os festivais de celebração aos deuses? Existiram sim chefes e sacerdotes que organizavam esses festivais de culto aos deuses E os seus seguidores Para poder comemorar as épocas do ano Uma coisa que eu gostaria de apontar com vocês É que vocês assistam dois filmes em especial A gente já assistiu os filmes da Marvel Para vocês poderem entender qual é a representação do Thor Com o deus do trovão Com Odin e Asgard Também eu peço para vocês assistirem Como treinar o seu dragão Mas por que Matheus? Porque tem uma cena em como treinar o seu dragão E também no filme do Thor Eu não lembro qual Thor é agora Eu acho que é daquele mundo sombrio É onde Freya, a mãe de Thor, morre E aí eles focam no enterro O pai do Soluço também morre no filme de Como Treinar o seu dragão Então a questão do enterro é a mesma Onde eles colocam o corpo da pessoa num barco Colocam ela no mar Né, tudo corre nos mortos E aí todo mundo joga uma flecha com fogo Para poder cremar o corpo E para que ele vá acabar a rala É uma coisa linda Nossa É, é bem poderosa Me faz lembrar também o tipo de funeral egípcio Que é a questão Que foi, não ouviu? Que foi, papai? O que você está olhando aí, hein? Hum? Estou de olho em você Hoje nós temos a mumificação Nós temos todo o período Para poder secar o corpo Para que ele seja mumificado Seus órgãos retirados Colocados em jarros canópicos Para que o morto consiga apenas ficar com o coração Para que ele seja julgado No pós-vida pelos deuses Então assim, você consegue entender que o paganismo Ele tem várias vertentes Várias crenças Não é um sistema único de crenças São vários caminhos que você pode seguir Que você pode estudar Então assim, quando você começar a estudar o paganismo Entenda que não é uma religião dogmática Não são regras Não tem um livrinho Que vai te ensinar Como fazer tudo Que o conhecimento é só esse caminho aqui Só tem esse aqui Ignore os outros Só tem esse aqui Aqui E é esse que você tem que seguir Quando você começa a estudar o paganismo Quando você começa a estudar as culturas antigas Você vai começar a entender que são muitos os caminhos Até você se encontrar onde você quer estar Isso pode acontecer mais cedo do que você imagina Ou pode acontecer anos depois Entendeu? Isso vai depender do seu interesse Da sua disciplina Voltando Na cultura nórdica também nós temos algumas questões sobre sacrifícios Poderiam ser humanos, animais ou até de objetos inanimados Fora aqueles tipos de rituais que poderiam ser utilizados em funerais A serviço dos deuses Eu gosto de comparar as pessoas que estão começando no paganismo Com aquelas crianças que estão crescendo Como assim? É aquela criança que ela vai explorar o ambiente É aquela criança que vai precisar tocar Às vezes vai precisar colocar alguma coisa na boca Às vezes ela vai precisar Sei lá Visualizar Tentar entender Para que ela consiga entender o universo em que ela está entrando Isso é natural Isso acontece com todo mundo E aconteceu comigo também Então o que você não pode ter para estudar o paganismo É medo Esqueça os preconceitos que fizeram em você Esqueça os preconceitos que colocam na cultura Só porque ela não é o que o pessoal quer que seja Mas Mateus tem esse cara de chifres bem aqui Mas Mateus esse cara é tão feio Será que é do mal? Mas Mateus é uma pessoa que não cultua o cristianismo Não é de satanás? Meus amores Esqueçam o preconceito que puseram nessas coisas O nome disso é preconceito É ignorância É medo É limitação E desconhecimento E assim Elas não são obrigadas a aprender isso Para que elas desfazem o preconceito Mas se você quer seguir essa prática do paganismo Para você posteriormente seguir na magia Desfaça esses véus de preconceito que puseram em você Mas não temos por que você fala que para aprender magia Você tem primeiros casos vertentes do paganismo Para que você entenda para quem você está fazendo O que você está fazendo Quando tem que fazer E por que Não adianta fazer magia por fazer Entendeu? Até porque você não tem um karma ruim para você Não é? E assim Tenha ciência O caminho do paganismo Ele é interminável Quando você terminar de estudar uma vertente Tem várias outras para você poder estudar também É um caminho de autoconhecimento transcendental E assim Se você quer começar realmente nisso Não tenha preguiça de estudar É um livro É um PDF É uma história É realmente o contexto histórico Do que foi o paganismo nórdico Celta Grego Egípcio Para você poder estudar tudo o que tem E é muita coisa Tá bom? Você vai se encantar Com tudo isso E se você começar a estudar grega e não gostar Você pode pular para o egípcio Se você não gostar Você pode pular para a celta Para a nórdica Você vai se entender no seu espaço Você pode gostar de todas Pode praticar todas Pode Quem diz que não? Onde está escrito que você não pode? O paganismo ele não tem Legislação Ele não tem Ah, você não pode ser Você não pode ser pagão grego Você não pode ser pagão egípcio Não O egípcio proíbe o grego Que proíbe o celta Só pode ser nórdico Não Não Qualquer pessoa que te fale Que só pode seguir uma vertente Só Eu aconselho você A se encontrar Você tem que se sentir confortável Onde você se encontra E se você quiser Você pode explorar o universo Da forma que você desejar Com os estudos E com as práticas Beleza? Eu espero que eu tenha ajudado vocês As festividades Elas ocorriam de acordo Com os eventos do ano Tá? Nós temos o Yu Nós temos o Samhei Nós temos o Inboku Nós temos o Joel Nós temos vários eventos Que também vou deixar um pouco Para os seus estudos E alguns links aqui embaixo Para vocês pesquisarem Beleza? Esse vídeo ele foi praticado Ele foi criado A partir do meu conhecimento E também de alguns links Que eu pesquisei Para não... Né? Não... A gente não pode falar besteira Né, Matheus? Não podemos E aí Eu fiz Separei alguns links Para vocês aqui Para vocês Bom, eu lerei Dar uma verificada Dar uma lida Para que você tenha Uma opinião sua Do que você acha Sobre o paganismo Que você vai seguir Beleza? É uma prática Muito pessoal Tá bom? Terão mais vídeos Como esse Fica aqui Para saber mais Beijos Não se esqueça De dar aquele like Pergunta Se tiver alguma dúvida E nos vemos na próxima Tchau É mó vinho 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 Coisa mais linda Da minha vida É mó vinho É uma coisa linda É mó vinho Coisa linda É mó vinho Coisa linda É mó vinho Tchau.